Será que você aí de casa já se descobriu como um cozinheiro durante essa quarentena? Olha, eu aposto que sim, viu? Nessa matéria, a gente vai conhecer o Acácio, que segundo ele, é apaixonado em cozinhar e que por conta do confinamento dentro de casa, ele abusou dos caprichos na hora de fazer e preparar aquele prato saboroso. Cozinhar já era uma coisa que eu gostava de fazer há bastante tempo, mas que eu pude aprimorar nesse período de quarentena e que tem sido realmente muito importante para mim no sentido de aliviar as tensões, aliviar a ansiedade que a gente vem vivendo nesse período de quarentena. Mestres de cozinha explicam que cozinhar, sem dúvidas, ajuda você a relaxar um pouco. E nesse momento de pandemia, isolamento social, não custa nada você abusar do seu tempero na hora de preparar os alimentos. Acompanhar dicas na internet também ajudam você a se descobrir como um mestre das panelas. Se você está seguindo vários profissionais no YouTube, no Instagram, Facebook, outras redes sociais e está aprendendo pequenas receitas, pequenas coisas, dando aquele primeiro passo na gastronomia, eu acho que esse é um momento muito legal. E dentro disso, acho que tem um insight que a gente está vivendo um momento de muitos conflitos na mente, né? Às vezes você está com ansiedade, depressão e acaba que a gastronomia é uma válvula de escape muito boa. E mesmo em meio ao nosso atual problema de saúde, o Acácia explica que essa é a hora de você arriscar a botar a mão na massa. Quando me trouxeram essa ideia, eu fiquei muito feliz porque era algo que eu vinha fazendo por hobby, por brincadeira, por distração, mas que eu terminei percebendo que estava me ajudando nesse sentido de enfrentar até a Covid-19. E até a próxima. E até a próxima.